Fala galera, bem-vindos ao mundo do Nerd, estamos aqui de volta com Mortal Kombat para vocês essa segunda-feira e estamos aqui de onde a gente parou na semana passada e é no final do capítulo, né, do Sub-Zero está sendo absorvido ali pela pelas máquinas e vamos ver com quem a gente vai lutar agora, que é com a Kitana galera, com a Kitana que é a personagem mulher, namorada do Ryuken e filha do Shao Kahn, olha o currículo da personagem, a filha do Shao Kahn que ele despreza, aí não vou ter assimilado e já foi, já era. A piriguete do Underworld, que beleza, piriguete do Sub-Mundo, aí o Shao Kahn está dando a comida de rabo na Kitana, que ela deixou os caras invadidos, incomodarem ele e tal. Aí o Raiden já viu que ele tem a oportunidade ali de conseguir o apoio dela, né. Aí o Johnny Cage é foda, cara, puta que pariu, o Johnny Cage é foda e o Smoke ficou bolado, né, cara, com a... com a morte, entre aspas, do Sub-Zero. Aí agora a Kitana aí, um lugar bonito, agradável, na praia, super família o lugar. Aí agora a Kitana tá bolada, vai brigar com a Jade, vai brigar com todo mundo agora. Aí a Raiden já chegou, a gente não veio brigar. Ih, caraca, o Smoke quer brigar com o Smoke e o Johnny Cage contra a Kitana, isso é covardia. Opa, briga... opa, toma essa. Opa, encar... Opa, tomou, tomou um leque na cara. Ô, Johnny Cage, você não tá dando pro cheiro não, Johnny Cage. Coloca o Smoke aí, coloca o Smoke que o Smoke tá... tá mais difícil de bater nele que em você. Ai, tomei. Opa. Opa. Opa, ó, abertura de perna da Kitana, que beleza, que alegria. Vem cá. Ai, errei, errei o X-Ray. Johnny Cage foi esperto, agora ele ficou bravo porque eu falei ele que não tá dando. Dando pro cheiro, ele tentou acertar as partes baixas da Kitana, só que não ia dar certo isso, né? Até por... não sei, né, cara? Nunca se sabe hoje em dia se... né? Nunca se sabe se ela é mesmo menina ou não. Vai, vamos lá. Toma na cara, Johnny Cage. Toma. Mais uma. Toma, já foi. Opa, vem cá. Opa, o Smoke. Toma. Eu vou dispersar sua fumaça, Smoke. Mais um, mais um round aqui. Até que não foi tão difícil esse round. Toma. Opa. Opa, aí não. Aí, aí não. Tomei. Tomei na cara. Toma essa. Opa. Olha o golpe. Olha o golpe do Anderson Silva, hein? Opa. Vem cá. Vem cá, Smoke. Vou ativar. Só um pouquinho. 14% de dano. Opa. Ai, tomei. Vem cá, Johnny Cage. Eu quero acertar o X-ray da Kitana, pra vocês verem como que é, que é bem legal também. Opa. Vem na faca. Não. Opa, Johnny Cage. Já tá apanhando bonito, Johnny Cage. Ai. Vamos aqui. Opa. Acertei o X-ray, só que não adiantou muito que eu soltei na hora errada. Era no, era no, era no, Johnny Cage que eu tinha que acertar, mas, beleza, ganhamos. Ih, o Lionel Rider jogando sujeitado. E talvez ele tenha sensato, como eu faço, que há conflito dentro de você. Obrigado. Au. Você não poderia ter visto isso em um dos seus flashes? E aí O que você acha? Você deve ser diferente. Você é muito mais como Sendel do que Xhaka. Mas ela é morta. Minha mãe é morta, sim. Por que você... Você precisa de resposta, Kitana. Eu posso ajudar você a encontrar, se você confiar em mim. Vá para Shang Tsung's Flesh Pits. Muito vai ser revelado lá. O Raiden é esperto pra caramba, né? A gente jogou sujo ali com a Kitana, falou que o Liu Kang tivesse... Ah, ele ganhou a garota. Já falou do Liu Kang, perto da Kitana era. Aí. Olha, as árvores. Parece aquelas árvores do Senhor dos Anéis. Os Ents, né? Eu gostava bastante, cara, daquelas árvores. E aí, a gente vai lutar agora contra a Jade. E aí, a gente vai lutar agora contra a Jade. Agora promete. É luta de... De piriguete. Calma, Jade. Sua piriguete do submundo. Toma na cara. Eu queria ganhar de pé. Opa, vem cá. Opa. Vem cá. Opa, que coisa bonita. Ai. Toma. Vamos aqui, mais um round. Não tá sendo difícil, não, o capítulo da Kitana. Achei que ia ser mais difícil. Vem cá. Boa. Vem cá. Vamos apertar. Vamos dar uma garrona nela aqui. Toma, que Jade. Toma. Opa, tô melhorando, galera. Vocês estão vendo que os combos estão saindo. Tá bonita, tá bonita a luta, hein? Toma. Toma. E aí, era. Kitana Waynes. Eu tentava me matar. Isso é algo que eu tenho que fazer. Agora a gente vai ver lá naquele poço da carne, lá que o Raiden falou. Sei lá que nome estranho é aquilo. Vai tá bolada. Ela já tá meio bolada, né? Nossa senhora. Que coisa bonita, galera. Olha ali. Que coisa agradável. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Olha aqui. Lugar mais bonito, ó. Eita. Ficha feia, brother. Meu Deus. Eita. Coisa bonita. Olha o sorriso bonito. O pai é o Baraka. Que coisa bonita. Ela parece... Cara, se parecer com você, o negócio é feio pro lado dessa máscara mesmo, hein? Ô Kitana. Caraca. Eita. Coisa... Nossa. Vai vixe alguma coisa, cara. Vixe alguma coisa. Eita que... Essa é a Milena, cara. Pra quem não sabe, é a Milena. É, olha. Se você se parece com a Milena, ô Kitana, eu sinto muito te informar, cara, que a situação é muito precária aí mesmo, viu? Pro lado dessa máscara aí. Tem que procurar um dentista urgente, cara. Calma. Opa. A Milena é a famosa camarão, né? Entendedores entenderão. Vamos aqui. Boa. Boa. Toma. Que você vai procurar um dentista agora. Sua... Monço. Sua... Camarão. Maldita. Ah, para de fazer esse golpe. Apelou na filha. Toma. Toma. Pra ficar... Ah, fica esperto. Mais um aqui. Ah, opa. Confundi. Tá, deixa... Eu sou pirigueto, mas... Você tá demais com esses farrapos aí, hein, cara? Vem cá. Ai. Negócio tá complicado agora nesse round aqui. Toma. Opa. No que é a cabeça? Tem alguma coisa aí. Calma aí. Opa, no olho. Tem alguma coisa no olho aí também. Toma. Toma. Ai, caraca. Vamos, Kitana. Reage, filha. O Gassete se veio à toa, cara. Ele defende. Essa Kitana também, viu? Só porque... É... Tá parado. Ih. Nossa. Nossa. Que... Esse fogo foi bonito. Ai. Não, não, não. Não. Vamos aqui. Mais uma. Toma, Milena. Vai por uma roupa e procura um dentista. Vai. Isso é o meu caminho para nos atingir. Ih, ó. Sen Tsung. Sen Tsung. Você acha que meu pai vai estar por isso? Estas... As nacionais que foram criadas aqui? Eu estou sendo uma princesa profetiva. É difícil que isso eu vou fazer. Silêncio! Eu vou... Agora vai. Agora o negócio vai pegar contra o Sen Tsung. Opa. Vem. Volta pro chão. Ai. Capeta. Sai de mim. Vai. Salto. Salto na cara. Leque na barriga. Toma. Ai. Tomei a banda. Ah. Filha da mãe. Isso. Boa. Que dana. Eu vou guardar o X-ray para o segundo round, caso precise. Toma. Toma. Toma aí. Segundo round. Toma. Aqui. Toma. Ai. Me roubou. A alma. Evolve. Você não é tão boa como eu sou a baranga. Vai. Opa. Vem cá. Toma essa, campeão. Vem cá. Mais uma. Opa. Vem cá. Vamos cortar esse cabelo, Shin Tsung. Vamos colocar um óculos. Toma. Caralho. Acabou. Vamos ver com quem a gente vai lutar agora. Levante-se. Aqui tá não tá bolado, hein? Você vai estar antes do meu pai e confessar seus dedos. Ela vai entregar o Shin Tsung pro pai dela. Eu não vou te disturbar, pai, se essa questão não fosse da maior importância. Eu senti que você deveria saber o que o Shang Tsung está fazendo desde tarde. E aí? Esse Conjurer criou raquelas réplicas de mim. Crescente com sangue de Tarkat e de sangue. Um foi vivo e me atacou. Bem feito, sorcerer. E aí? Que tela se deu mal. Você sabe? Você... 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 Eu sou o seu imperador! O seu pai era um jovem, um rei de Adenian. Eu o annihilou enquanto se transformou o seu reino sem ordem, e pegou a sua reina como minha esposa. Se eu não me permitisse a Sinvel me convencer de sua ordem. Mas agora eu tenho uma filha verdadeira. Raiden foi certo. Você me mentiu toda a minha vida. Escorte-a para a torre. Eu vou fazer um exemplo de ela. Volte-a para os piscos. Traga-me a minha filha. Eita lasqueira! A Jade escutou tudo e ficou bolada. Agora eu vou fazer amensas. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal caso vocês não estão inscritos ainda. Um grande abraço para vocês. Fui! Não esquece do like favorito. Falou! Você ainda não conhece o site Brothers Games? Paga! Hã? Como assim, cara? Basta você entrar no site que é www.brothersgames.tk e ficar por dentro nessas novidades do mundo do game. Mamma mia! Let's go! E como que eu me faço para me tornar parceiro de vocês? Para se tornar parceiro com a gente, você precisa entrar no site barra parceiros e lá você preencherá um pequeno cadraço que está escrito nome, e-mail e porque você quer entrar no site Brothers Games. E como que eu me faço para ficar mais por dentro do site? Para ficar por dentro do site, você tem que ir no Junte-se a Nós e ir lá entrará todas as nossas redes sociais que é o Facebook, Twitter e o canal do Youtube. Sejam Brothers Games! Fatality!